Olá amigos do Patrocínio Online, a Polícia Rodoviária Federal fez hoje uma grande apreensão de 750 tabletes de substância análoga à maconha. Os 750 tabletes pesavam pouco menos de 1 kg cada, o que totalizou em aproximadamente 500 kg toda a apreensão. Essa maconha estava no fundo falso de uma carreta e foi graças aos esforços da Polícia Federal, que passaram as informações para a gente, da Polícia Rodoviária Federal, e a operação do grupo tático de Patos de Minas, o nosso GPT, o grupo de policiamento tático, que são os policiais especializados no combate ao crime, que agora estão se dedicando a essa atividade de repressão ao tráfico de drogas, que conseguiram localizar e apreender toda essa mercadoria. Estava dirigindo o veículo, um senhor de aproximadamente 50 anos de idade, ele foi preso, conduzido para a Polícia Civil, essa droga vai ser incinerada, mas vai ser recolhida uma porção dela para que seja testada e confirmada se é realmente a substância, a maconha. Esses laudos vão destruir tanto o inquérito quanto o processo, porque essa pessoa vai responder. O processo eventualmente pode até ser condenado por tráfico de drogas. E em relação ao caminhão, o juiz pode decretar a perda desse caminhão, se entender que o proprietário estava em colúio com esse senhor que estava fazendo o transporte. Segundo esse senhor que foi preso, ele pegou o caminhão em São José do Rio Preto de São Paulo e levaria ele até a Feira de Santana, Bahia, mas não nos informou quanto receberia pelo transporte. Mas é isso, a Polícia Rodoviária Federal segue policiando a BR-365. E a gente lembra que a partir dessa quinta-feira, dia 17 de dezembro, começa a Operação Rodovida, que é aquela operação de final de ano, no qual o objetivo é dar segurança aos motoristas que vão pegar estradas por ocasião das festividades de final de ano. E essa operação vai até depois do Carnaval, garantindo a segurança de quem pegar a rodovia no mês de janeiro, por ocasião das férias escolares, apesar de que esse janeiro deve ser um pouco atípico em razão do coronavírus. E também garantir a segurança de quem for curtir o Carnaval. Mas é isso, a Polícia Rodoviária Federal deseja a todos sempre uma boa viagem. Mas é isso, a Polícia Rodoviária Federal deseja a todos sempre uma boa viagem. Obrigado. 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 Obrigado.